Música Está acontecendo neste momento o nono forró da escola municipal Nossa Senhora Aparecida. A noite promete com a apresentação de várias atrações. Hoje pela manhã, nossa equipe de reportagem foi à escola para registrar os preparativos da festa. Confira. Esta é a nova edição do forró processuar da escola municipal do bairro Aparecida. A festa já se tornou tradicional, Magda? Já. Esta é a nona festa do forró processuar. Então envolve toda a comunidade, danças, comidas típicas, canjica, pipoca, caldão. A decoração está sendo preparada com carinho pelo corpo docente da escola. Já tem uma semana que os professores se dividiram em equipes e cada equipe ficou responsável por uma barraca e cada um está decorando a sua barraca conforme o tema. Então a barraca do cachorro quente, a barraca da pipoca, a barraca da canjica, do quentão. Então todos vão ser caracterizados com o tipo de comida. A festa conta com uma organização invejável. Todos os membros da escola estão interados neste evento que é muito esperado, principalmente pelos alunos. É uma equipe que trabalha com prazer, porque é uma festa que toda a comunidade Aparecida já espera. Então assim, cada ano fica esperando que seja melhor do que foi antes. Então assim, a gente tem aquela preocupação de estar agradando os pais, os alunos, a comunidade, porque já é uma festa esperada durante o ano. Isso acontece todo ano, é a melhor festa. Pode-se dizer que do município a melhor festa é a festa da escola Nossa Senhora Aparecida. Várias apresentações artísticas irão abrilhantar a festa na escola Nossa Senhora Aparecida, no seu espaço que é reservado. São seis danças, desde o primeiro período até o quinto ano. Então são seis danças. Vai ter a quadrilha tradicional, que é o quinto e o quarto ano. E vai ter as danças, vai ter o frevo junino, vai ter o segundo período e o primeiro período. Vão apresentar músicas comuns, de Luiz Gonzaga, de El Barra Malho, tudo dentro do tema junino. A segurança dos alunos e da comunidade escolar também é uma preocupação da diretoria. O policiamento com os guardas municipais tem nos ajudado muito. A festa começa hoje às 19 horas e 30 minutos.